Eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo Ficções. O tema do episódio de hoje é os pensadores originários. A filosofia começou num dia muito específico, no dia 585 a.C., quando Tales de Mileto, considerado o primeiro filósofo, previu a ocorrência de um eclipse. Eu sei que, falando assim, eu estou propondo aqui uma afirmação que é contundente demais para ser levada a sério, e por isso ela vale mais como uma curiosidade do que como algo que ateste de fato ou justifique a origem da filosofia grega. Os primeiros filósofos gregos muitas vezes são chamados de pré-socráticos, o que mostra a importância do Sócrates como um divisor de águas na história da filosofia. Só que alguns comentadores não gostam desse termo e utilizam primeiros filósofos ou pensadores originários. Apesar de utilizar o termo pré-socráticos nas aulas, eu gosto mais de pensadores originários, porque dá uma ideia, às vezes é errada, mas dá uma ideia de que eles faziam raciocínios e reflexões quando ninguém mais fazia. Mas ainda assim remete ao fato de que, no contexto da Grécia, eles foram os primeiros que deixaram algum legado, se não por algum escrito, pelo menos por meio de suas teses e propostas que sobreviveram ao tempo por meio de outros autores e comentadores. Os pensadores originários foram aqueles que se debruçaram sobre a natureza, por isso eles se autodenominavam físicos. A palavra filosofia provavelmente não existia na época do Tales, não era usada na época do Tales. Eles se caracterizavam também por procurarem um princípio originário para todas as coisas e por fazerem uso do logos da reflexão racional. E aí, nesse sentido, a gente pode afirmar que eles eram tão científicos quanto era possível naquele momento. Apesar do fato de que a gente pode hoje observar que as respostas que eles apresentaram são erradas, pelo menos a sua maioria, eu acho que existe uma beleza na maneira como eles, pouco a pouco, se desconectavam dos mitos e procuravam um entendimento mais efetivo da natureza e da própria existência. Para mim, pelo menos no sentido que a gente conhece hoje, eles eram mais poetas do que filósofos ou cientistas, apesar de muitos comentadores da filosofia pensarem o contrário. Mas a poesia também pode dizer a verdade e talvez até de uma maneira mais efetiva do que outras áreas do conhecimento. A beleza, a verdade e a criatividade, pelo menos na minha opinião, caminham sempre juntas. Obrigado por ouvir mais esse episódio do Ficções. Você pode acessar os episódios no meu site, que é o marcosramon.net barra ficções. Lá no meu site também, mas em marcosramon.net barra apoie, você pode ver maneiras de ajudar o podcast Ficções a continuar existindo. Se você gosta aqui, eu peço para você também compartilhar os episódios com outras pessoas, porque assim mais gente fica sabendo da existência do podcast. Bem, é isso por hoje. Obrigado pela sua audiência e até a próxima. Obrigado por assistir.